Música 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 Eu não sei se você não tem nada, mas você não tem nada. E aí Por quê? 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 Cade. Então, a gente não vai ter muito tempo. Atenção! 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 Sim Ela diz Eu tenho um exigente de um exigente Então O senhor é como responde? Eu tenho um exigente de três pessoas Como eu tenho um exigente de um exigente Uma exigente de um exigente Não é uma exigente de um exigente Eu não sei se você tem um exigente Eu tenho um exigente de um exigente Não é só um dia, ouvir o que você quer dizer. É isso aí? É isso aí? Não, eu não sei. Você é um dia mais tempo, pode ser mais um dia mais tempo. Não, eu não sei. Eu não sei o que é isso aí. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é, Não aposto? É um abraço. É um abraço. A minha irmã está em dia que é preciso. A minha irmã é um filho que não sabe o que ela é. A minha irmã é um filho que não importa. Muitas famosas e uma mulher, é um filho que é um filho. Uma vez um filho que é um filho seu filho. Mas no meu amigo, não importa de 60 anos, você não perdeu um mundo. E só uma pessoa que você vê é um filho que não causa. para 20 a.m. Você pode falar com o seu cabelo? E por seu cabelo? Rúhá, você pode falar a sua vez melhor. Você pode falar depois do seu cabelo. Mas vou falar em ответos sobre o seu cabelo. Eu acho que vou falar na meia. O que foi seu cliente? Ele disse que seu cliente em que ele quer dizer cultures e ouvir um bom ou duas pessoas de casa. No separate, mas você não conhece o processo que você vai ter esse ego todo mundo deste fato. Você não se onderga mais esqueça. Você não quer dizer que eu me sinto. Você é só me exigir em uma outra pessoa? eles devem ter todos os seus pais. Se você acha que você acha que é um risco? Eu sou um problema. Falou eu vou dizer em uma vez eu ainda não penso, mas este dia eu vou ter sempre de amor. que é um homem que eu trabalho em sua vida. Que eu tenho que você quiser. Eu sou jamais. Porque você não tem um homem que se enviar em sua vida. Tem que trazer a minha vida. Eu tenho um homem. Eu estou indo para você. Então eu te спасибо. Eu tenho um homem agora... Fazer uma coisa que você vai ter, mas você tem um homem por outro lado. E mais um homem, mais um homem e mais um homem E o senhor, depois de fazer uma mulher mas não é uma mulher e mais uma mulher Eu estou vivendo um milha e eu não posso dizer o ano? Eu posso dizer uma mulher Eu não posso dizer que eu não posso dizer eu posso dizer Você vai ter o seu final. Você vai ter o seu final. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou com ela. Eu disse. Eu não sei. E aí Porque eu sou o que é o personagem. Você é o que é você? Meusão? Não há nada. Seu, eu não sou. Você não é você? Vão se vim anos? Você não é jovem. Pois é? Eu sou um homem. Mas você tem um bom. Você não é um bom. Luz, não é um bom. Se inscreva no canal. E aí Eu sou um homem. Então, você não vai tomar isso? Então você vai tomar isso para colocar alguém e você pode falar sobre ela? Você vai falar pela minha mãe? Não vai falar sobre isso? porque... Porque eu só tenho esse coração. Esse coração eu só com você. Só esse coração, então é um um bom. O que é isso? Na verdadeira. É. Está na vida eu quero ver nada. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu sou o que eu quero. Eu tenho tempo e viver. Eu tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Eu não sei o que você tem, mas eu não sei o que você tem, mas eu não sei. Eu vou te deixar de se tornar um filho, acho que eu soubesse, eu queria saber. Eu quero que você não tenha que me pratique. Teste dia o carrinho de Kori, ah, não se reforçou. Bem-vindo também. Você só não terresto de se torna. Tentes, eu estou lento... Eu não Não Então Você vai se morrer Não vai ter medo Não vai ter medo Você vai ter medo Eu morreri com você Eu morreri com você Eu estou com sua razão Eu veni Eu não me perdi. Eu estou com a nova serão Eu estou com uma semana. Eu não acredito. Eu estou com uma nova serão. Eu não Acrediado. Eu vou te ver com você. Você vai ter no final. Eu vou te ver no final. Eu estou com uma nova serão. Amém. É isso aí. E aí Você é o que é? É o que você é? É o que eu? Eu te agradeço com você. Você é tão feliz? Você não gostou de fugir? É o que eu não sei. É o que eu acho que ela agora é minha vida. É um grande orgulho, eu tenho uma alegria. É isso aí, eu vou falar com você. e também o meu filho eu tenho um filho que você pode me fazer e se eu sou que você pode me fazer que ele vai fazer de cada um é preciso de mim que você pode me ajudar Um fois, não há horse. Não há nenhum namorado. Malhe tem um bom bom. Você tem um bairro que você tem um bairro? Não há um bairro. Se ver Mr. O que não é um bairro? Você não consegue? Então vou lá para o bairro. é só matar a sua vida se derrubar se derrubar, você não tem nada. Se você for derrubar, você vai dar uma das milhas. É um princípio. Então, vamos lá. A ver que vocês podem ser atacados. Tem que ser. Mas se não para dar um dos mesmos anos, mas você não pode tirar um dos mesmos. Eu não posso ter assim, como assim, silêncio. Vou fazer isso. Vou acar. Vou acar. Vou acar. Apagando. Você está acarados pelo que você possa? Para mim. Apenas o seu favor. Apenas o seu jeito. Você pode acarados. Beleza! 司空师叔 加油 Vocês dois dois são os dois dos irmãos Você é um dia de um homem que chique. Como você é um homem que está decidido? Você é um homem que eu para? Você é um homem que você está no homem. Posso ser um homem que é um homem? O que você está? Falha muito frio. Ele é uma daquilha. Caralho! O que é isso? 晚輩夜頂枝 求見刀仙燕陵侠 Você vai encontrar eu fuga Não é assim é que eu sou procurado para o meu filho Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ei, quem não tem sentido mais na tua vida? Eu eu estou a chamar de tuasens. Você é muito steck, e muito mais saudável. Você está bem bem. Você tem um tempo de seus amigos. Wo mesmo eu... A situação é para aceitar o bebê, mas eu não tenho nem como fazer isso. Viu! Diz招 Vála Vála Isso登天阁 há 16 層 Você pode ir para os irmãos Você pode ir para os irmãos também Como pode? É um dos tempos que estão chegando. Mas o que você pensa? Você tem um dos tempos de quê? Por que isso é importante. Eu soube de um bom. Ah, eu estou em um lugar de 15 anos. Mas isso é um dos tempos. Mas isso é um dos tempos para o dia. Não tem nada de vergonha. É isso aí. Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Vamos lá. Não tem nada de vergonha. 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 Olhe, weiterhin. Sim, não tem nada de vergonha. Olhe! Isto é um importante de vergonha, Não temos mais de vergonha. Não vamos também. O que é isso? 雪月城的連面都丢了 你说得也对呀 这师父就算了 你说这徒弟 劫二连三的挑衅 确实不该忍啊 两位老英雄成名多年 不会以大其小吧 小兄弟 你混江湖多久了 回前辈 有些年头了 Bom, você já disse que eu tenho conhecido com o meu amigo. Então você pode me lembrar de mim. Ah! 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 Para eles uma oportunidade de conversar. É preciso dar. Mas você não pode dar um cara? Pode. Você não pode dar um cara? Vem, por favor, é um grande. Você tem uma boa boa. Você está com medo? Não, você está com medo. Você está com medo. Você está com medo. Não, você está com medo. Com discussão, chave o chave o chave o chave o chave o chave, o chave o chave. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Você pode me levar para ele para ele? Você está muito bem. Você está muito bem, eu não tenho um pouco. Você está muito bem. Você está muito bem. Eu só uso um dedo de um dedo. Um dedo de um dedo. Você é uma mulher. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se você não vai nos ajudar. Se você não vai nos ajudar. Não é isso. É isso que eu vou te dizer. Você vai me ajudar. Bom. Vamos lá. Para mim. Para mim. Eu sou um dos irmãos Eu sou um dos irmãos Você me espera! É um dos irmãos, é um dos irmãos É um dos irmãos Para eles, eles vão se matar Eles vão se matar Eles vão se matar Diga, é que você não quer dizer que você está aqui? Você não quer dizer que você está aqui? Não posso dizer que eu falo um pouco mais. Você não quer dizer que você está em um livro? É isso aí? É isso aí. Eu vou falar um pouco mais. Não posso dizer que você está em um bom? Beleia两寬 各生歡喜吧 Sobrei, eu não vou te chamar. Isso é um maluco. Não vou te chamar. Por hoje, para o dia, para o dia, para o dia. Para o dia, para o dia. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Você está comido? Bem, o senhor vai me ajudar. O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? O que é que é o que é o que é? É que é o que é que você tem o que é. E assim, você também tem sido me dizendo não deixa o que é o que é de um homem. Isso é uma coisa difícil. E isso é um cara de fazer. Mas eu acho que é muito difícil. Você é um homem de mim. Eu não sou um homem de mim. Eu estou entendendo o Senhor. Eu estou entendendo o Senhor. Eu estou entendendo o Senhor. Agora, eu estou entendendo o Senhor. Eu estou entendendo as vezes. Para ir até as vezes. Então, eu vou tantos. Eu estou entendendo o Senhor. Como um dia virou, eu vou fazer líquid. Também estou gostando do Senhor. Vamos lá. É isso aí. Não sou eu? Não sou eu? Não sou eu. Você não é muito bem? Você e o senhor tem um milhão de se transformar? Você não não quer ter sido o seu alivio? para matar seu irmão, o seu peito? Não há nada. Você sabe que você tem um destino? Você tem um destino. Vocês são as irmãs. Você tem um destino em destino? Você tem um destino em destino? Não há nada. Eu não vou com vocês. Você não tem um destino. Não há nada de falar. 葉鼎汁! 葉鼎汁! ela está fechando! ela está fechando. How do você quer fazer o seu trabalho? os amigos já sabem seu布? Oh, meu filho! Não há nada a pena! Não há nada. A cada parada muito prestada. Eu vou te dar uma casa. Eu vou te dar um dia em casa. Aí você sabe que vocês vão dar uma casa em casa. Então, eu vou te dar um dia em casa. Então, eu vou te dar um dia em casa. E depois de me deixar você já está. Eu... Isso é o meu nome de vida. Então, eu não vou te dar um dia. Então, se você quiser, se você quiser. Então, se você quiser, se você quiser. E aí Eu... Eu não pensei que isso. Então, agora, pensei. E a gente... Ela... Você笑ou? Como ainda tem um rosto? Você gosta de ela? Eu acho que... Eu acho que você gosta de ela. Você diz que isso também é um estúdio. Como você tem que me ensinhar para você? Você acha que eu me ensino? Você acha que eu me ensino? Quando eu me ensino com uma mulher que eu ensino. Você acha que eu me ensino? Você acha que eu me ensino? Você acha que eu ensino? Eu falo. Você acha que eu falo? Você diz que eu falo é verdade. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Eu não sei se você tem. Eu não sei se você tem que ter passado. Eu não sei se você tem que falar. Eu vou falar com você. Eu vou falar com quem você está. O senhor, eu não sei. Você tem que se lembrar. Você tem que se lembrar. Você não lembrava de mim. E空空, que o E空空,故 de E. E, em se tornou em um homem, e a um homem. Então você chama, E. 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 Meio é um grande ouro Lembrei, eu lembrei isto Eu vou me dizer que eu tenho um poder Eu estou com um marco de um dia Eu me lembrei Eu me lembrei Quando eu estou com uma vez Eu acho que eu meريi Eu morro de um bom dia E eu me lembrei Eu me lembrei Mas eu não me lembrei No meu filho Olha só, eu não vi Olha só, esse é um homem Você sabe que não tem um homem E aí, eu não me lembrei E aí, um homem Um homem que me lembrei Ele me tem um homem Ele me deu um milha Ele me lembrei Ele me deu um homem Eu falo que ele não se vê. Por isso, ele me permitiu Então, eu sou um filho em clínico. Eu sou um filho me criando de um filho em uma criança. Ele falou que eu sou um escrito de um filho em casa. Eu sou um filho em dia e não se pua em casa. Não importa, ele diz o cara é um filho. Fiori meu filho, eu sou um filho em casa. Eu sou um filho, se isto é um filho. O que é isso? É isso aí? Não é isso aí? Não é isso aí? É isso aí? Eu vou falar. Eu vou falar com você. Eu? Eu não estava gostando de ir a ser um bebê, estava gostando de ir ao seu bebê. E eu sou um bebê, E eu sou um bebê. Eu sou um bebê. Ele foi um bebê. Ele foi um bebê para mim. Então, depois de que eu fiz, eu me deixei de fazer um bom dia. E aí, eu me deixei de um bom dia. E aí, eu me deixei de um bom dia. E aí, eu me deixei de um bom dia. Não. Eu só... Tá bom. Eu só estou brincando. Você é só... Você é só um bom dia. É. Agora, eu acho que o único que eu não estou mostrando, é que eu estou com você. Mas... Eu agora... Agora, como é? Você não vai gostar de lhes, né? Sim. Eu não sou uma pessoa que me transforma. Só que... eles dois olhos tão parecidos. Eu não estou a teoria para a minha mão. Eu não estou a teoria para mim. E é realmente impressionante. Eu não estou a ver o time de mim. Eu vejo que eu vejo um cara de mim. E eu não estou a ver o dia. Eu não estou a ver o dia. Eu não estou a ver o dia. Você não sabe que você gostou da vida? E não é a senha. Você não está falando de mim. Eu não vou falar, não vou falar. Não vou falar. Mas eu não vou falar. Eu não vou falar. Mas, se você não ficaria assim, se você não ficaria assim? É isso aí? É uma coisa que você tem. Mas, a forma que a gente não tem. Eu vou falar sobre isso. Ainda não há muito tempo, ele vai dar uma espécie de roupa para outras pessoas. Domingos, a pessoa que você quer ser mais forte, é a sua espécie. Então, você vai para mim? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Lânger em frente, 彈奏, 情色和意, 兩人星星相惜, 紅遣座, 中華清晰, 一夕之身, 搖曳星雲, 恰好的光景, 一缺你。 Lyal G&L Lagui Ly 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL